Eu quero ser e ser o melhor 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 Eu quero ser o sereiro melhor possível Tendo como ser, pois eu vou bem me animar Acredito que tenho fé e a fé vem por acreditar No poder que é de Deus, não de Deus Toda vez tudo bem comigo é mosfetá Pretigosa na mesa, mas com tanta paz Volta a área de beleza, não importa Deus Pai, me dá um de amor ao melhor de nós Deus ama o risco, o homem da beleza É de nossos destinos e nos alcança Com seus desejos, de todas sonhos e esperanças Que o sereiro melhor Deus ilumina e tudo vai acontecer Te adoro com seus propósitos Seja de um acontecer Deus ilumina e tudo vai acontecer Te adoro com seus propósitos Seja de um ator e vencer Apenas de um ator e vencer Obrigada.